Um casal de idosos teve a casa furtada no início da tarde de hoje em Ibipurã. Vários objetos foram levados, mas uma quantia em dinheiro também. Os bandidos quebraram um cadeado e arrombaram a porta da sala. Levaram uma TV de 46 polegadas e um rádio mini-system que estavam no rack. Ficaram apenas os controles. Os criminosos ainda furtaram um celular J5 e aproximadamente 500 reais em dinheiro. O proprietário da casa preferiu não se identificar e ressaltou que ninguém estava no imóvel. Ela deixou o portão, cadeou. Ela chegou às 10h30 e não tinha cadeado nada. Ela pensou que tinha vindo, não era. Chegou dentro de casa, tudo arrombado a casa, tudo espatifado. Os quartos foram revirados, as portas e gavetas abertas, diversas roupas e documentos espalhados pelo chão. O idoso de 72 anos e a esposa trabalharam quase 60 anos na roça e se aposentaram há cerca de 10 anos. Moram há 18 anos na casa e nunca tinham sido roubados. Nunca aconteceu nada com a gente, né? A gente é gente boa aqui, todos conhecem a gente, né? Se dá com todo mundo aqui. Agora acontece isso aí. Além de levar, ainda reviram toda a casa, a gente se esmalando. O crime aconteceu nesta rua, no bairro conhecido como Vila Verde, em Biporã. Existe a suspeita que os criminosos estão agindo nesta região. Recentemente, outra casa foi furtada e uma televisão também foi levada. Os vizinhos viram os homens indo embora em um gol branco, do modelo G5. Eu vim falar nisso daí. Eu vim falar por enquanto, não tenho certeza. Mas eu vim falar que foi para baixo, que tinha um assalto também, televisão. A família já procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A bagunça deixada pelos bandidos será arrumada. Difícil será apagar o trauma da memória. A sorte que ela não está em casa, que esses caras não têm nada a perder. Se o senhor estiver em casa e está armado ou não armado, isso faz que cada pessoa, irmã ou mulher, sozinha em casa. Graças a Deus, levou os bens da gente, mas ela está aqui com a gente.